Você não ama ninguém, você não ama ninguém Isso não vai te levar no lugar livre ou não Você não ama ninguém, você não ama ninguém 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 Você não ama ninguém, você não ama ninguém, você não ama ninguém Você não ama ninguém, você não ama ninguém Você não ama ninguém, você não ama ninguém, você não ama ninguém Você não ama ninguém, você não ama ninguém, você não ama ninguém Você não ama ninguém, você não ama ninguém, você não ama ninguém Você não ama ninguém, você não ama ninguém, você não ama ninguém Você não ama ninguém, você não ama ninguém, você não ama ninguém